Sim, jogar contra o esporte na ilha é sempre muito difícil, ainda mais quando o estádio está lotado. A torceira empurra por 90 minutos, mas a situação na fase não é muito boa do esporte. A torceira também tem cobrado bastante isso. Então, ao mesmo tempo, o que é bom pode ser ruim também para a ilha. Então é a gente ter inteligência, saber se comportar na partida e tentar dificultar o máximo. O estilo de jogo deles para poder também deixar a torcida um pouco impaciente, que isso pode aumentar o nervosismo deles e nos ajudar na partida. Um monte de desfocos, quatro deles motivados por contrato ainda com o Inter e vocês também, com bastante desfocos. Sim, mas como eu disse, é sempre um jogo difícil jogar contra o esporte na ilha. Então, acho que essa de desfocos hoje em dia no futebol brasileiro não está com nada. Tem times de baixo que ganham de cima e de cima que perdem por debaixo completo e o time de baixo incompleto. Então, acho que o importante é quem quer entrar e fazer um bom trabalho. Acho que o nosso time está em uma sequência boa, está vindo de vitória dentro de casa. Então, é continuar na partida. Quem é o professor que está, dá o seu melhor para poder conseguir os três pontos aqui dentro da ilha. O Inter está sem o Edenilson, que está suspenso. É provável que você tenha que marcar mais do que o normal, afinal, até pelas opções que o Odair tem. Como é para você ter que assumir mais tarefas de marcação do que vem sendo ao longo da temporada? Para mim, é indiferente. Desde que entrei no Inter, eu sempre tenho ajudado defensivo e ofensivamente. Então, sem o Edenilson, eu vou continuar fazendo o meu melhor para tentar ajudar na defesa. E eu acredito que a gente vai vir forte para fazer uma boa marcação, até porque a gente já está encaixado. Então, eu acredito que a gente vai conseguir suprir bem essa ausência do Edenilson. Existe uma pressão ou algum tipo de cobrança entre vocês para vencer fora de casa? Vocês viram de uma sequência de cinco vitórias fora. Aí, nas duas últimas rodadas longe de casa, vocês acabaram perdendo pontos. Não. Como eu disse, quanto a Chapecoense, foi um jogo atípico. A gente acabou tendo um resultado negativo. Mas, a gente vem para buscar vitória. A gente está brigando pelo título. Então, a gente vai buscar vencer todas as partidas. Se não vencer, também não é o fim do mundo. A gente precisa ter calma. A gente está brigando pelo título ainda. Se a gente perder, a gente vai ficar... O líder ganhar, a gente vai ficar três pontos atrás. Então, a Chapecoense ainda está na briga pelo título. Então, é ter cabeça boa. É não pensar nesses números, nesses aspectos. E sim fazer uma boa partida para poder tentar conseguir a vitória. E se não conseguir a vitória, fazer um grande jogo para poder, pelo menos, não sair com a derrota. Patrick, você foi uma contratação não tanto badalada, mas conquistou o torcedor rapidamente com grandes atuações. Atuações tão boas que elevou bastante a régua. Você concorda que nos últimos jogos não tem conseguido repetir aquelas atuações do primeiro semestre e de antes? E se sim, por quê? É, nas últimas partidas eu não vim fazendo bons jogos. Eu tenho total ciência disso. Mas pode ser uma opção de fatores, né? Ninguém esperava que eu começasse bem o campeonato e ajudasse muito dessa maneira. Então, também, a gente aumenta a atenção dos adversários para tentar dificultar muito o nosso jogo. Então, também pode ser um pouquinho de tudo. Também joguei bastante partida na temporada, mas eu não costumo me apegar a isso, não. Eu acho que fase ruim todo mundo tem. Eu acredito que eu não estou na fase ruim ainda, né? Então, eu tive uma recaída, mas eu não condizo isso tudo que está criando, né? O Patrick não está bem, o Patrick diminuiu o ritmo. Eu acredito que agora eu estou bem, estou recuperado. E a expectativa é sempre de fazer um jogo melhor do que eu tenho feito nas últimas partidas. É melhor abrir a rodada e saber que os resultados, porque depois ficar só torcendo contra os adversários? Ou seria melhor fechar a rodada e saber dos resultados antes? Eu acho que quando você já sabe do resultado, fica um pouco mais tenso, né? Acho que é melhor a gente começar e fazer a nossa parte, né? Entra na partida, faz a nossa parte e depois a gente vê o que dá. Mas independente disso, o Inter vai entrar para buscar a vitória. E o que aconteceu nas outras jogos da rodada e a gente vê depois.